Música Nós todos abremem, nesta noite abençoada, doce noite de Natal, por nós todos esperamos. O menino está dormindo, com sono muito profundo, os anjos estão cantando, vivo ao salvador do mundo. Agora vamos cantar, as canções da nossa terra, que já nasceu o Messias, vive esta noite tão bela. Vamos todos ao presépio, como mocos perguidos, perceber a sua bênção e cantar ao Deus menino. A estrela do Oriente, já está brilhando de luz, nas cantinhas de Belém, já nasceu o Jesus. O menino está dormindo, com sono muito profundo, os anjos estão cantando, Viva ao salvador do mundo. Agora vamos cantar, as canções da nossa terra, que já nasceu o Messias, vive esta noite tão bela. Em nome dos nossos jovens, dignos, perigos, menino, que os guiem nesta vida, sempre pelo bom caminho. O menino está dormindo, com sono muito profundo, com sono muito profundo, os anjos estão cantando, O menino está dormindo, com sono muito profundo, os anjos estão cantando, Viva ao salvador do mundo. Agora vamos cantar, as canções da nossa terra, que já nasceu o Messias, vive esta noite tão bela. O Senhor Padre Afonso, trabalha com alegria, Deus me tem muita saúde, para ficar na freguesia. O menino está dormindo, com sono muito profundo, o menino está dormindo, com sono muito profundo, os anjos estão cantando, Viva ao salvador do mundo. Viva ao salvador do mundo. Agora vamos cantar, as canções da nossa terra, que já nasceu o Messias, vive esta noite tão bela. Os anjos são pecados. Os anjos do Natal, com todo sabemos bem. Por aqueles que guiaram, os pastores que aqui vêm. Te pedimos, oh menino, auxílio na caminhada, olhem os nossos velhinhos, nesta noite abençoada. O menino está dormindo, com sono muito profundo, os anjos estão cantando, viva o Salvador do mundo. Agora vamos cantar as canções da nossa terra, que já nasceu o Messias, que nesta noite tão bela. Mas existe outro pobrezinho, numa fruta abençoada, os anjos cantam em coro, nesta noite estolada. A Jesus vimos pedir, sucesso em juventude, nesta noite de Natal, vendo com fé e virtude. O menino está dormindo, com sono muito profundo, os anjos estão cantando, viva o Salvador do mundo. Agora vamos cantar as canções da nossa terra, que já nasceu o Messias, O menino está dormindo, com sono muito profundo, os anjos estão cantando, viva o Salvador do mundo. O menino está dormindo, com sono muito profundo, os anjos estão cantando, viva o Salvador do mundo. Agora vamos cantar as canções da nossa terra, que já nasceu o Messias, que nesta noite tão bela. O menino está dormindo, com sono muito profundo, os anjos estão cantando, viva o Salvador do mundo. O menino está dormindo, com sono muito profundo, os anjos estão cantando, viva o Salvador do mundo. O menino está dormindo, com sono muito profundo, os anjos estão cantando, viva o Salvador do mundo. Agora vamos cantar as canções da nossa terra, que já nasceu o Messias, que nesta noite tão bela. O menino está dormindo, com sono muito profundo, os anjos estão cantando, viva o Salvador do mundo.